Olá, boa noite a todos. Tudo bem, gente? Ainda tem algumas pessoas entrando, mas a gente vai começar aqui hoje já a introdução do nosso segundo dia do evento RPG Aprendendo com Aventura. Para quem não estava ontem com a gente, vou me apresentar. Meu nome é Ene Solay, eu sou da Galápagos, sou responsável pela área de diversificação de negócios. Então, basicamente tudo que diz respeito à aplicação dos jogos, que não seja de nicho, sou eu que cuido. Estou aqui hoje também com a equipe, com o Felipe Ramos e com a Sabrina Oliveira, vocês vão ver eles mandando algumas mensagens ali no nosso chat. E hoje é o segundo dia que nós vamos ter participação para duas palestras e também depois uma mesa no qual os palestrantes vão jogar RPG. Eu acho que vai ser uma oportunidade ótima de vocês verem realmente como funciona em ação e experimentar. Hoje também a gente vai ter vários cases mostrando o uso dos jogos, então também para quem participou ontem e ficou com bastante dúvida, acho que hoje é a oportunidade de vocês verem realmente como RPG pode ser aplicado aí em questões de educação, terapia e sociabilização. Então, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer também todos os palestrantes que estão aqui hoje com a gente. Em especial a Ariel e o Maurício, que são dois parceiros nossos, incríveis, do projeto Game Lab, aqui também no Brasil. E o pessoal do Game Lab, que é uma iniciativa da Asmodê Research. O Asmodê é um grupo no qual a Galápagos faz parte. E este ciclo de palestras faz parte de diversas palestras que aconteceram no mundo sobre RPG. Então, depois essa palestra vai estar disponibilizada no link do YouTube, no link de YouTube, na página do Game Lab, e também vocês podem conferir as palestras que rolaram em outros países, como Canadá, Japão e Estados Unidos. Então, eu queria agradecer novamente todos vocês. Muito obrigada pela presença e agora eu passo a palavra para o Maurício, que é o nosso primeiro mediador da mesa hoje. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde, principalmente, que é o que mais importa. Eu vou começar me apresentando aqui rapidamente. Meu nome é Maurício Iwoma Tacano, como a Ana já comentou. Eu sou coordenador de um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a UTF-PR. O nome do projeto se chama... O projeto se chama O Uso do Lúdico como Ferramenta de Ensino, ou como a gente chama carinhosamente apenas de lúdico. Nesse projeto a gente tem três frentes. Nós trabalhamos com jogos de tabuleiro, com RPG e também com escape room na educação. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui rapidamente, se me permitirem, ali no chat, um link para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso projeto. Não vou me alongar falando muito sobre ele. Então, quem quiser, pode clicar ali no link. Bom, mas... Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o uso do RPG na educação. Principalmente como que a gente pode usar em sala de aula, como é que a gente faz para fazer isso. Então, para isso, a gente trouxe duas pessoas maravilhosas para falar um pouquinho sobre a experiência deles. Um pessoal que já tem um conhecimento muito bom, muito grande sobre isso, que é a Cristiane Imperador e o Fernando Fiorin. Então, vou começar passando a palavra para a Cristiane Imperador. Já vamos começar em ordem alfabética. Então, Cristiane, por favor, se apresente para nós. Muito obrigada, Maurício. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria também de começar agradecendo, primeiro, ao convite do Felipe, da Anne e da Sabrina. É sempre muito bom termos esses momentos para podermos compartilhar as nossas práticas e disseminarmos, né? E tratarmos aí da importância dos jogos e do RPG, principalmente na educação. Eu sou professora de língua portuguesa e produção textual. Então, atualmente, eu trabalho com alunos do ensino médio e também com alunos do ensino fundamental 1, porque eu desenvolvo, no colégio no qual eu trabalho, aqui no bairro do Tatuapé, Colégio Espírito Santo em São Paulo, oficinas de linguagem. Então, é sempre trazendo uma abordagem da prática dos jogos na narratividade, no desenvolvimento da criatividade e da imaginação. Então, basicamente, é isso para a gente começar a nossa conversa. Depois a gente vai esquentando o papo. Muito obrigada, mais uma vez. Que legal, obrigado. Que agradeço. E agora, vamos continuar. Fernando Fiorin, por favor, nos diga. Quem é você na fila do pão? Boa noite, Maurício. Boa noite, Cris, Tiane. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito o convite para participar desse evento. Eu sou formado em ciências biológicas e fiz um doutorado na área de educação. E meu doutorado, inclusive, o tema foi... Eu desenvolvi uma metodologia de ensino que utiliza métodos narrativos, dentre eles o RPG. Então, eu tenho utilizado o RPG e também o LARP e outros métodos narrativos aí, já faz uns 12 anos. E no ensino fundamental, ensino médio. Recentemente, eu estava dando aula na Universidade Federal de Santa Catarina. Infelizmente, meu contrato acabou semana passada. Mas eu estava utilizando para, por exemplo, com os alunos do estágio, que vão ser professores. Então, eu simulava uma sala de aula, utilizando um LARP, para eles verem como uma sala de aula. Então, eu uso muito o RPG nesse sentido, para preparar os alunos, para eles aprenderem com os jogos e assim por diante. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui para falar. Que legal, Fiori. Muito bom. Os dois com uma experiência bastante vasta, no uso dos jogos, do RPG, principalmente na educação. Aí, aproveitando, ontem a gente teve a nossa primeira palestra, como a Anny falou. Quem não assistiu, vai estar disponível depois no canal do YouTube da Gaming Lab. Dá uma olhadinha lá, que foi muito legal também, muito interessante. E a gente assistindo, viu que bastante gente tinha bastante dúvidas. E uma das dúvidas que mais apareceu, pelo menos que eu reparei, era sobre o sistema. Que sistema que vocês usam? Se vocês utilizam um sistema que já existe, ou se vocês adaptam um sistema para a sala de aula, ou se vocês criam um sistema ali do nada, vocês inventam alguma coisa. Eu vou começar agora invertido. A gente começou a Cristiane se apresentando. Então, eu vou passar a palavra para o Fernando Fiori, por favor. Bom, eu, assim, eu desenvolvi um sistema próprio. Porque uma coisa que eu percebo é que, em muitos casos, a gente tem jogos. Hoje, nós estamos vivendo num momento muito bom em termos de RPG. Nós temos muitos jogos no mercado. Temos muitos jogos bons. O D&D mesmo, o Dungeons & Dragons 5.0, está aí. É uma ferramenta muito boa. Mas eu resolvi desenvolver o meu próprio jogo. Porque eu sinto que muitos alunos ainda não sabem o que é o RPG. Então, eu tentei desenvolver algo bem mais simples para tornar acessível para eles. E, assim, falando rapidamente, eu até esqueci de trazer aqui. Mas, na minha tese mesmo, tem anexo o jogo que eu criei. Então, quem se interessar, é um jogo bem simples. Eu desenvolvi especialmente para quem trabalha com ciências. Então, eu, particularmente, gosto de utilizar esse sistema que eu desenvolvi. Mas eu não vejo problema, por exemplo, de você usar, assim, um GURPS, desde que, assim, bem explicado para os alunos. Um D&D mesmo, né? Que o 5.0, eu acho que ele está bem tranquilo de se aprender. E outros jogos que tenham temáticas que vão depender daquilo que o professor quer trabalhar. Legal. Bacana. E, Cristiane, como é que você faz? Eu uso a mecânica do D&D, mas com adaptações. Por quê? Como eu sou professora de produção de texto, né? E já estou na sala de aula há 28 anos. Então, a gente sabe, quando a gente fala de produção de texto, a dificuldade do aluno, né? Em articular as informações, em criar, em se deparar com situações, problema. Então, eu alio o RPG à aprendizagem baseada em problema. Então, a gente também trabalha, né? Um RPG ambientado, mas também eu gosto muito de proporcionar aos meus alunos situações, trazer para a ficção, trazer na realidade a ficção. Então, a gente vive situações, né? De alguns temas polêmicos. Então, por exemplo, a gente discute temas polêmicos vivendo determinadas situações. Então, a gente faz essa adaptação por quê? A partir desse exercício, o aluno, ele consegue desenvolver a argumentação. Então, à medida que ele joga, né? Ele vai construindo a narratividade, mas ao mesmo tempo, diante dos obstáculos, ele precisa argumentar. Então, é interessante porque a gente percebe depois, na prática da produção de texto, o quanto o aluno tem um raciocínio mais rápido, o quanto ele consegue fazer uma articulação textual, o quanto o RPG é enriquecedor. Então, eu gosto muito também de trazer a mecânica, mas para situações reais. Então, vivenciar questões, né? A gente discute a transgênia, a gente discute a eutanase, a gente discute temas. E os alunos vão assumindo, ou mesmo também, assim como o Fernando, a gente também trabalha muito com o LARP, né? E aí coloca o aluno também diante das situações. Basicamente, é. Eu coloquei no chat, eu coloquei o link da minha tese, para quem se interessar, tá? Ah, legal. Muito bom. Bom saber. Obrigado. Interessante, né? Então, assim, tem vários métodos diferentes, existem vários sistemas, né? A Cristiane faz de um jeito, o Fiorin faz de outro. Então, não existe um meio certo, né? Não existe... Ah, não. O certo é fazer isso, né? O importante é conseguir aí se adaptar, fazer da melhor forma, né? Isso é legal. E outra dúvida que eu vi bastante, o pessoal tinha muita dificuldade, isso realmente é uma coisa que eu também já pensei muito, como que eu faria isso, que é como fazer para mestrar para tanta gente, né? Você tem uma sala lá com 20, 40 alunos, como é que vocês fazem? Então, voltando, reinvertendo de volta, vamos ficar fazendo esse jogo ali, começar de novo com a Cristiane, Cristiane, por favor. Diante dessas situações, Maurício, eu costumo agrupar os alunos. Então, existe, né, um determinado número de personagens e eles trabalham muitas vezes em trios ou mesmo em duplas. E o que é legal é que as decisões são tomadas, né? Então, à medida que ele precisa decidir diante do jogo, ele também compartilha a decisão com o colega. Então, a gente coloca, né, mais outra questão aí. Então, além dele... Porque a gente sabe, né, que o RPG, ele é um jogo colaborativo. Então, além de... Eles são subdivididos em grupos, tomam, né, discutem as decisões e apresentam para o grupo. Então, foi a prática que eu já vi, né, dessa maneira, foi bem usual, bem bacana. Ah, que legal. Aí você reduz um grupo, às vezes, de 40 para um grupo de 10. Sim, sim. E eles trabalham em grupos menores, né? Então, eles precisam discutir. Porque, às vezes, a decisão que ele iria tomar individualmente não é a decisão que o colega que está compartilhando do mesmo personagem iria tomar. Então, eles precisam chegar num acordo, num primeiro momento, para tomar aquela decisão. Então, é bacana, porque aí a gente coloca uma discussão dentro de uma outra discussão, né? Então, eu acho que isso acaba até enriquecendo um pouquinho. É uma... Eu já utilizei essa estratégia da Cristiane. É muito bom, né? Você coloca cinco alunos para levar um personagem, né? Aí eles têm que discutir para ver qual a decisão que ele toma, né? É bem legal, porque você também faz eles começarem a aprender como fazer esse trabalho de equipe, né? Porque é uma coisa que eu acho muito importante. Tem gente que fica com medo, né? Porque é uma realidade nossa, né? Uma realidade brasileira. Nós temos salas de aula que podem ter 40 alunos, 50 alunos. E aí, a pessoa... Às vezes, a pessoa não quer sair da aula tradicional, porque ela tem muito medo, porque a aula tradicional, à primeira vista, é a única que dá conta, né? Dessa realidade. E não é bem por aí. O que acontece é o seguinte. O aluno tem dificuldade de entender que quando você dá uma aula que não é no formato da aula tradicional, aquilo também é uma aula. Então, qualquer atividade que você vai fazer, seja uma partida de RPG, seja um LARP, seja um trabalho de campo, o que for, o aluno vai ter dificuldade, porque ele não vai entender que aquilo é uma aula também, né? Então, o método da Cristiane é muito bom. Outro método que eu acho interessante também é, por exemplo, pegar alunos que você perceba que tem uma disposição para serem os narradores e treinar esses alunos e dividir os alunos em ilhas, em grupos. Porque aí você pega cinco, seis alunos e vai trabalhando com esses alunos para eles serem os narradores e aí eles vão levando o jogo com os demais alunos. E você vai intermediando, você vai andando entre os grupos e vai ajudando no que for necessário. Então, assim, é aquela coisa, né? Independente do método que você utilizar, a primeira, a segunda e a terceira partida vão ser uma bagunça. porque muitos alunos ainda não vão entender o que tem que ser feito. Mas, e muitos professores, faz uma vez e não dá certo. Aí tenta uma segunda vez e não dá certo e já pensa, ah, com eles não dá certo. E já desiste. E, assim, os alunos precisam entender o que está sendo feito, precisam entender aquilo. Então, assim, tão importante quanto entender qual vai ser a sua estratégia para lidar com bastante aluno, é também entender que você tem que persistir na sua estratégia. Eu já mestrei para 20 alunos de uma vez. Por que eu fiz isso? Porque eu já tenho experiência. Eu estou narrando desde 95, né? Desde, é, 95, 96. Então, eu já tenho experiência, né? Mas aí a pessoa fala, ah, mas eu nunca, nunca, nem joguei RPG. Como é que eu vou fazer isso em sala de aula? É, vai aprendendo, né? Vai se interessando, vai jogando e vai vendo como é que faz. E aí vai também levando para os alunos. Porque eles têm que se acostumar também, né? Senão não vai dar certo. Sim, muito legal. Interessante, é. Então, são duas estratégias aí diferentes. Uma é grupar, né? E cada personagem é controlado por três, quatro jogadores, né? Que dá uma discussão bastante interessante. Ou a ideia do Fiorinha ali de juntar grupos e ter vários mestres, né? Entre aspas, ali conduzindo várias aventuras. Ou até mesmo mestrar para as 20, 30 pessoas de uma vez, né? Como você já fez, né? Então, bem bacana, legal. Então, fica algumas dicas aí, bem interessantes. E quando vocês usam RPG em sala de aula, né? Que às vezes a gente vê alguns professores que vão usar, por exemplo, um jogo, né? Que seja. E fica assim um jogo muito chato, um jogo maçante, assim. Onde só tem conteúdo atrás de conteúdo. O que eu costumo chamar de prova disfarçada de jogo, né? E isso pode acontecer com RPG também, se a gente não tomar cuidado, né? Como é que vocês fazem para fazer esse balanceamento entre diversão e aprendizado? Começando agora com o Fiorinho. Bom, tem um teórico, né? Que todo mundo que trabalha com lúdico no ensino deve conhecer. Que é o Ruizinga. Johan Ruizinga. E ele tem um conceito muito importante que ele fala, que é o do círculo mágico. Que todo jogo tem o seu círculo mágico. Todo jogo para funcionário tem as suas regras. E as pessoas têm que seguir as regras para ser divertido. Então, se você está jogando lá cinco corta. E tem um jogador que sempre corta no três. Perde a graça para todo mundo. Então, tem que se jogar certinho. E aí, o que acontece é que muito professor acha que só porque ele está usando um método. Que supostamente é divertido. Aquilo já vai fazer o aluno aprender. E não é bem por aí. Aquilo tem que ser realmente divertido. E para ser realmente divertido, em muitos casos, o que eu sempre falo para os professores é o seguinte. Você joga algum jogo. Você se interessa em jogar jogos fora da tua sala de aula. Na tua vida. Nem que seja uma vez por mês, no final de semana, com os amigos. Porque para tu entender o que é a diversão, tu tem que viver a diversão. Se você coloca aquilo e você não está se divertindo. Teus alunos também não vão estar se divertindo. Então, assim, como que eu vou desenvolver essa noção? Muitas vezes vai ser pelo método empírico. Fazendo e percebendo. Assim, teoricamente falando, é muito difícil tu delimitar um ponto. Onde vai ser só didático, onde vai ser só divertido. É claro que nenhum jogo pode ser só divertido quando se trata nisso. Se você tem um objetivo de ensinar. Mas, tem que ver, sim. Se você, como o Maurício falou, se você usa o jogo lá para ensinar. E aquilo só tem o objetivo de ensinar. Então, aquilo é uma prova disfarçada. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, assim. Com a própria reação dos alunos, você percebe se está sendo divertido. Se está sendo compreensível ali. Se eles estão aprendendo. Então, se os alunos... Se você faz atividade e o aluno, depois de um tempo, fica entediado. Tem que ficar preocupado. E se o aluno só fica lá se divertindo. Porque também uma coisa importante é o feedback. Como é que eu estou fazendo o feedback daquela atividade? Para saber se o aluno está aprendendo ou não. Tu está avaliando? De que maneira tu está avaliando? Que tem isso também. Fala um pouco aí também, Cris. Senão eu vou falar... Não, eu achei legal o que você falou, Fernando. Porque é bem isso, né? A gente precisa ter um equilíbrio dentro da sala de aula. Entre aprendizagem e ludicidade. Porque ali é um ambiente de aprendizagem. Mas aprendizagem e ludicidade. E o jogo permite isso. E, às vezes, a gente precisa desconstruir aquela ideia. De que o professor é o dotado de saber. E é ele que é o centro. Então, a gente precisa passar. E quando a gente coloca o aluno numa situação de jogo. O protagonismo passa para ele. E na situação do RPG. A gente sabe que ele se vê diante de situações. Como, por exemplo, na minha prática que eu trago para a sala de aula. Situações reais. Mas dentro de uma ficção. Então, o que é legal disso tudo? O aluno erra. Ele pode repensar a estratégia. Ele pode escolher o melhor caminho. E ele aprende. Porque quando, na realidade. Diante daquela situação. Ele não vai poder errar. Mas ele vivenciou algumas experiências no jogo. Que ele leva para a vida. Então, eu acho que, diante de tudo. Para a gente tornar aquele momento prazeroso e instigante. É trazer o aluno para aquele centro. É também dar voz àquele aluno. E, como eu falo. Eu estou muito falando da minha prática. Que é a produção de texto. Então, vamos pensar. Qual é o tema que é interessante de nós discutirmos. Que é instigante. Que vocês gostariam de saber. Então, a gente primeiro começa com o diálogo. A gente faz uma ampliação de repertório cultural. E depois a gente transforma aquilo em jogo. Então, o aluno também se sente preparado para vivenciar aquela situação. Então, eu acho que a gente, equilibrando a aprendizagem e ludicidade. A gente só tem ganhos. E o RPG. A riqueza dele. Desse jogo. É isso. Ele permite que a gente tenha esse equilíbrio. E coloque o aluno ali. Como sendo o protagonista daquela situação. E ele percebendo que ele tem força. Que ele consegue determinar os caminhos. Eu acho que isso vai instigando. E vai tornando algo mais prazeroso. Se o Maurício permitir, eu vou dar um exemplo. Do que eu faço. Claro, Fiori. Fica à vontade. O Maurício já conhece. Esse exemplo eu já dei várias vezes. Eu gosto de dar. Porque eu acho ele bem didático. Eu, assim, quando eu dou aula de física para o ensino fundamental, uma das coisas que eu vejo que os alunos têm muita dificuldade é entender os conceitos. Então, por exemplo, trabalha com velocidade, velocidade média, aceleração, força. Então, muitas vezes o professor passa, passa a fórmula, aí usa alguma explicação. Então, se você está de carro aqui e você vai até tal cidade e leva tantos x de horas. Então, qual foi a tua velocidade, não sei o quê. E, geralmente, isso é muito abstrato para o aluno. Então, eu, por exemplo, eu fiz um jogo que os alunos, eles eram cientistas que moravam numa colônia marciana. No ano de 2050. E aí, eu colocava a situação para eles assim, olha, é o seguinte, vocês são alertados de que um meteoro está vindo em direção à base. O que vocês vão fazer? Aí, eles ficam desesperados, né? Porque, nossa, a gente tem que resolver isso. Aí, eles começam a fazer perguntas. Então, ah, mas qual é o tamanho desse meteoro? Aí, eu vou dando dados para eles. Ah, o meteoro tem tal tamanho, tem tal massa, está vindo em tal velocidade. Daí, eles vão falando, tá, mas como que a gente vai descobrir o impacto e assim por diante? E aí, eu vou fazendo eles lembrarem das fórmulas que eles aprenderam e lembrar dos conceitos que eles trabalharam. Então, aí, eles vão pensando na velocidade média do asteroide, depois na aceleração, chega lá na força de impacto. E aí, eles conseguem entender o que está acontecendo ali. Então, eu chamo isso de, é uma metodologia, a minha metodologia disso é o que eu chamo de construção de vivência. Que eu vou construindo uma vivência a partir de um método narrativo, né? Então, como é que eu sei que está sendo divertido? Eu percebo a reação dos alunos. Os alunos, eles, assim, geralmente a grande maioria, eu não vou falar que todo, mas a grande maioria, eles participam, eles vão perguntando, eles vão, né? Eles vão, assim, você vê que eles vão se engajando, né? E aí, como é que eu sei que está sendo didático? Que é conforme eles vão trabalhando e vão tentando achar resposta. Então, aí, você vai vendo se está sendo divertido e se está aprendendo. Só complementar, Maurício, só uma... Que eu achei bárbara essa fala do Fiorin. Porque, Fiorin, a gente que é professor, tem uma visão muito de que a gente precisa dar as respostas para os alunos. Pelo contrário, a gente precisa saber fazer bem as perguntas, né? E eu acho que o RPG é incrível por isso. Porque a gente vai dando as perguntas e eles que possuem as respostas, né? Ou mesmo a situação do jogo. E o que é mais gostoso é isso. A gente coloca uma situação, né? E hoje em dia a gente sabe que a gente está na sala de aula ensinando para uma turma que vai lidar com uma sociedade e enfrentar problemas que nós não sabemos e não estaremos preparados para enfrentar. Então, a partir do momento que a gente vai colocando esses alunos diante dessas situações, eles vão construindo estratégias que podem ser aplicadas na vida real. Então, o mais incrível é isso. O RPG permite que a gente dê as perguntas e eles venham com as respostas, né? Sim, muito bom. Esse exemplo do Fiorin, em particular, sempre que ele fala, eu sempre fico impressionado, porque eu acho muito bom mesmo. É muito legal. Mas bacana, legal. E até aproveitando um pouquinho a pergunta, agora ficou um pouquinho para trás, mas foi do Antônio, eu ia perguntar sobre dicas que vocês dariam para pessoas que nunca criaram uma aventura, nunca fizeram algo do tipo e querem criar alguma coisa, ou criar alguma coisa igual o Fiorin comentou agora há pouco, né? Criar alguma coisa. Que tipo de dicas vocês dariam? E assim, quando vocês vão criar, né? E aí, aproveitando a pergunta do Antônio, vocês normalmente pegam todo o conteúdo da disciplina de vocês ou pega e foca em algumas coisas? Como é que vocês fazem? Pode começar, acho que é a Cristiane agora. Eu trabalho muito com temáticas, né? Não dá para a gente trabalhar assim, e a minha disciplina é diferente da disciplina do Fernando, porque a prática de produção de texto, a gente tem que trabalhar estratégias argumentativas, técnicas, então a gente trabalha muito com temática. Agora, se eu exemplificar essa questão das dicas, Maurício, eu também trabalho com crianças, né? E trabalho a construção de narratividade com as crianças, então é um mini-RPG, né? E como que eu faço? Então criando situações bem simples, né? E fazendo uso até mesmo de cenas, de imagens, então mostrando as imagens para as crianças, falando, olha, você vai assumir o papel desse personagem, quem é você? Aí a criança começa na hora, eu sou tal, tal, e em que lugar que você está? Então ela já vai improvisando, aí você dá para outra criança, para outra criança, então, olha, a gente está numa situação, aí você vai construindo junto. Estamos numa floresta, e de repente surge esse obstáculo, aí você mostra uma outra cena, ou uma outra imagem. Então, quer dizer, dá para a gente ir fazendo construções simples a partir de imagens, e a criança, né, adora, né? Porque trabalhar com a fantasia, é assim, não que os adolescentes e os adultos não gostem, né? Eu acho que o sucesso desse evento, esse encontro mostra que a gente é apaixonado por isso. Mas eu acho que é um pouquinho da conversa que a gente estava tendo nos bastidores, né? Muitas vezes a fantasia, ela não é vista com bons olhos, né? Então, a perda de tempo, não, né? Existe um autor chamado Bruno Munari, um italiano, que ele fala, né, que a fantasia, a invenção e a criatividade pensam e a imaginação vê. Então, quando a gente trabalha com a imaginação, a gente consegue ter benefícios em todas as disciplinas, em todas as áreas, porque a gente consegue sair daquele lugar comum. Então, a gente pode começar com situações simples. Eu penso que é situação, né, como se a gente estivesse trabalhando mesmo com criança. E a partir das situações, é como o Fernando disse, a nossa prática, né, a gente vai praticando também, a gente vai intervindo, ou mesmo com os dados de imagens, né, a gente tem mesmo muitos materiais também da Galápagos que permitem essas criações, a gente vai improvisando. Eu acho que o RPG, ele permite a improvisação. Então, as situações simples vão permitindo que a gente vá criando situações, né, pequenas, e depois a gente vai ampliando de acordo com a nossa própria experiência e o próprio envolvimento dos alunos. Inclusive, você estava com material, não sei se você está aí ainda, né, ou do RPG, não sei se... Fui, travou. Eu acho que a Cristiane deu uma travada. Vamos passar para o Fiorinho, Fiorinho? Aproveita. O que a Cristiane colocou é muito importante. Uma coisa que eu percebo, assim, gente, você é professor, você quer trabalhar com RPG, mas eu nunca trabalhei com isso, eu não sei como que é, eu nunca joguei. Primeira coisa, vá jogar. E assim, ah, mas eu tenho vergonha. Normal. o problema que nós temos hoje, eu nem sei se é de hoje, mas o problema que nós temos é que nós estamos vivendo numa época, numa cultura, e que usar a imaginação está se perdendo cada vez mais. As pessoas estão, assim, recebendo tudo muito mastigado, muito, né, hoje tu vê uma série, um filme, uma novela, e aquilo, se a gente pensar, você não tem que imaginar muito quando você vê aquilo, né, aquilo já vem pronto para você. Então, aquilo que o professor precisa fazer, que a pessoa precisa fazer, é tentar buscar no seu dia a dia coisas que vão ajudar nisso, no processo imaginativo. Então, o jogar RPG é interessante, mas mesmo se você, por exemplo, ler um quadrinho, o quadrinho também te ajuda a desenvolver um pouco o pensamento, a imaginação e a criatividade. Então, assim, a arte é uma coisa importante, que inspira a gente. Então, ouvir música, ver belos desenhos, desenhar o Maurício mesmo, é um ótimo desenhista, gente. Ele é um cara bem imaginativo. e, assim, então, se tu quer levar para a sua sala de aula o jogo de RPG, assim, vai nas redes sociais, tem vários grupos que promovem jogos. O lúdico mesmo, todo final de semana, praticamente, oferece partidas de RPG online para quem quer aprender. Então, vá aprender a jogar. Porque, muitas vezes, é de graça, não é nada, as pessoas ficam com medo, mas não precisa ter medo. Isso é uma coisa que, assim, as pessoas têm medo de se expor, mas dentro do jogo, dentro do processo imaginativo, ninguém vai ficar, como que eu posso dizer, Maurício? Ninguém vai ficar reparando, ninguém vai ficar... Isso. Oi? Isso. Ninguém vai ficar depois falando, nossa, você viu como é que o fulano jogou? Te julgando. É, te julgando. Perfeito. Ninguém fica te julgando. Ah, mas tem casos que acontece? Pode acontecer, infelizmente, a gente não conhece todo mundo que joga. Mas, assim, reúne teus amigos, tenta... Falando da Galápagos, por exemplo, quem nunca jogou, tem o kit introdutório do Dungeons & Dragons. Ali tem bastante material para quem não sabe jogar RPG ainda, para aprender a começar a jogar. Então, ah, mas... E para eu usar em sala de aula? Tem, como eu falei, tem ali a minha tese, tem um jogo pronto ali, tem vários jogos no mercado, alguém falou lá do Fate, que realmente é um jogo fácil de aprender, o Dungeons & Dragons. São jogos que estão aí, assim, você tem que se envolver com jogos na sua vida. para poder levar para a sala de aula. Esse é um grande problema que eu vejo em relação aos professores. Eles querem chegar na sala de aula, usar métodos diferentes, métodos revolucionários, mas quanto daquilo é da tua realidade? Quanto daquilo faz parte da tua vida? Então, não adianta você... Porque... Por que os professores têm dificuldade? Voltando na pergunta anterior, em relação, por exemplo, da diversão e da didática. Porque a pessoa tem que entender o que é a diversão a partir do jogo. E uma coisa importante em relação ao RPG, gente, principalmente, para quem não conhece o RPG ainda, o RPG não é um jogo competitivo. Ele é um jogo colaborativo, é um jogo onde todo mundo que está participando faz parte de uma história que um dos jogadores conta essa história, né? E o importante ali é a diversão. Todo mundo se divertir. Então, isso é muito importante, né? Eu, particularmente, eu gosto de dedicar RPG para a sala de aula por conta disso. Quando tu utiliza outros jogos, e não é que tu não deve, mas, geralmente, a competição pode atrapalhar um pouco. ainda mais dependendo do teu domínio de sala e dependendo da sala que tu tem. Tem sala que é bem complicada você utilizar jogos. Os alunos são muito competitivos hoje em dia, né? Nós vivemos uma cultura de jogos. A gente não pode esquecer disso. Porque tem gente que pensa assim, ah, mas será que os alunos vão gostar? Gente, os alunos vão gostar. Eles vivem o tempo todo jogando. Então, né? Joga muito mais que a gente. Sim, não. Bem, bem legal. E bem lembrado também, né? Como o Fiorinho falou, a gente, o Lúdico tem algumas mesas, de vez em quando a gente põe. Inclusive, o Felipe colocou ali, né? A gente vai ter uma mesa amanhã. É mais um sim voltado para iniciantes, para quem quer conhecer, mas está aberto para todo mundo. Tem bastante, bastante mesas. E aí, conforme o pessoal vai se inscrevendo, amanhã a gente vai mandar um e-mail certinho. Vai ser às três e meia da tarde. A gente vai mandar um e-mail certinho para falar como é que entra, como é que participa. Vai ser no nosso Discord, nosso canal do Discord. Aí é só entrar e a gente vai distribuindo ali para as mesas. Bom, mas legal. Eu acho que são dicas boas. também é possível usar aventuras prontas? O que você acha sobre isso também? Para o ensino, digo, né? Aventuras prontas? Olha, assim, aventura pronta, ela demanda preparo de quem vai utilizar, né? E o interessante é que, sim, se o material já vem pronto, tu pode pensar como que vai utilizar dentro da tua esfera, né? Então, assim, do... Porque, ah, eu acho que eu fugi um pouco da discussão em relação a como trabalhar a temática da disciplina, né? Porque, assim, em ciências, tem aquela coisa, assim, de você fazer o planejamento, né? Do conteúdo. Então, eu penso da seguinte forma. Ou tu trabalha até por meio de aula tradicional mesmo, vai lá, explica o conteúdo e depois faz o jogo, utilizando aquele conteúdo que foi trabalhado. Ou tu pode fazer o jogo, criar a história, e aí pode entrar também a questão da aventura pronta, e pensar como que o conteúdo vai ser inserido dentro dessa história. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito, né? Que fica um pouco complicado com a aventura pronta em relação a isso, por exemplo. Mas eu gosto de fazer jogos onde os alunos são animais. E não é nem uma questão de ser fábula, é uma questão de tentar trabalhar, por exemplo, o comportamento do animal. Então, eu faço um jogo, por exemplo, onde os alunos são lobos. E aí, dentro da concepção deles jogarem como lobos, eu trabalho temas como cadeia alimentar, IT alimentar, trabalhou a questão da biodiversidade, a questão de entender como que o animal vive na natureza. E aí, a pessoa pode falar, mas por que que tu não usa um animal do Brasil, por exemplo? Porque é possível também, tá, gente? É possível pensar em animais que vivem em banda aqui no Brasil também. É que, geralmente, lobo é um animal chamativo, um animal que os alunos têm, sim, ainda mais alunos mais novos, né? Eles têm aquela coisa, o olhinho dele brilha e tal. Mas o... Eu não vejo o problema de usar a aventura pronta, nada assim. Eu acho que o problema é tu se preparar, né? Pra usar aquilo... Porque o... Por exemplo, a aventura que vem na caixa introdutória, que é a... Como é que é? As Minas de Pão Delver, se eu não me engano, é uma aventura bem simples, mas ela é divertida e ela é longa, né? De certa forma, ela é longa. Porque pra quem entende de Dungeons & Dragons, é pra ir do primeiro ao quinto nível nessa aventura. Então, tu tem que pensar como é que eu vou usar isso nas minhas aulas. Porque não vai ser numa aula só. Tem que se preparar pra... Tem que ver, assim, quantas aulas eu vou utilizar, né? Porque tem essa questão também. Depende... de como, né? Normalmente, é interessante trabalhar com duas aulas casadas. Uma aula só, geralmente, é um pouco complicado. Porque se é uma aula de 45, 50 minutos, até você preparar os alunos, né? Deixar tudo pronto e lembrar que, geralmente, quando tem um jogo, você tem que relembrar aquilo que aconteceu. Então, tem que ter um espaço de tempo ali pra fazer um negócio legal. legal, né? Ah, sim. Legal. Bacana. É, bem interessante isso, né? É, o ruim da aventura pronta é que você tem que conseguir casar, né? A aventura, o que tá aí na aventura com o conteúdo que você quer passar, né? Você não... Mas o que compensa, Maurício, é que, assim, a... Porque se você vai criar uma aventura pra trabalhar com o conteúdo, você leva o tempo pensando na aventura e no conteúdo. Mas se a aventura já vem pronta, né? De fato, é uma coisa complicada você colocar o conteúdo ali. Mas você ganha tempo, né? Sim. Por conta daquilo que já vem preparado pra ti. Legal. Bom, então, pra finalizar, Fiorin, não sei se você ia dizer algumas palavras finais, alguns agradecimentos ou o que você quiser, dicas, o que você quiser falar. Bom, eu agradeço, né? Eu... o espaço, agradeço, agradeço a participação da Cristiane, né? Que acho que teve um problema com a câmera, não sei o que houve com ela, né? Mas, eu achei muito interessante a fala dela e é interessante a gente ter essas conversas com pessoas que trabalham com temas diferentes, né? Pra sempre ver como que o trabalho do outro tá acontecendo. E é aquilo, gente, é o que eu sempre falo, né? Eu falei isso várias vezes e vou voltar a apertar essa tecla. Quer usar RPG em sala de aula? Joga RPG fora da escola. joga assim, ah, mas a minha vida é muito corrida. Sempre dá pra você encontrar um espacinho, porque conforme você vai jogando e vai participando, você vai entendendo como é que funciona o mecanismo. Aquela coisa, como é que eu consegui trabalhar com 20 alunos ao mesmo tempo? Eu já sei usar o RPG, eu já jogo RPG há muito tempo. então isso não é uma coisa que a pessoa que começou agora vai do zero vai saber fazer. No RPG a gente tem uma coisa muito importante que se chama experiência, que é com aquilo que faz o personagem evoluir. E na vida real a gente também tem que usar essa experiência, né? Que é ir aprendendo aos poucos. Então, quer usar jogos na escola? Se interesse pra eles também fora dela. pra você ver quais jogos são divertidos, quais jogos são legais. E uma coisa que as pessoas têm, às vezes, medo, vergonha, é saber o que os alunos deles gostam. O que o teu aluno tá jogando? O que ele acha divertido? Esse tempo atrás, ó, eu falando pra 84 pessoas, esse tempo atrás eu baixei o League of Legends e eu joguei algumas vezes pra ver o que é o League of Legends. Tem muito meme sobre, tem muita brincadeira, mas eu não sabia do que se tratava esse jogo, né? Eu fui lá e joguei pra entender, porque os meus alunos falavam dele o tempo todo. Eu tô jogando hoje em dia? Não estou mais jogando, eu joguei ali, particularmente, não me interessei muito, mas agora eu sei como é que funciona esse jogo, como ele é jogado, né? e como isso interessa para os alunos. Então, se tem um pouco de noção do que seus alunos estão falando, não é, você não precisa entrar, mergulhar de cabeça na cultura deles, mas tem um pouquinho mais de noção, porque às vezes a gente acha que é uma coisa de outro mundo e não é, né? É uma questão da gente ter um pouco de interesse também, porque se tu não se interessa pelo que teu aluno faz, o diálogo nunca acontece, né? Sempre, fica sempre, a gente sempre volta para aquela coisa que é uma, que fica, né? Aqui está o professor, aqui está o aluno e a fala sempre vem daqui para cá e nunca vem daqui para cá, então, né? Fica a minha dica aí para todo mundo. Legal, agora você já sabe quem que é Jinx, você já... É pior que você. Ah, muito legal, muito bacana, então, é isso, infelizmente, a Cristiane teve um probleminha ali com a internet, caiu a internet dela, não conseguiu voltar a tempo, mas queria, é, à distância, Então, muito obrigado para a Cristiane e aqui, muito obrigado para o Fernando Fiorin pela apresentação, né? Não sei se a gente conseguiu tirar todas as dúvidas que poderiam existir, claro, provavelmente não, né? Mas, espero que tenha dado para vocês terem uma noção, para vocês entenderem um pouco de como que pode ser utilizado o RPG na educação, né? Eu coloquei aqui no começo um link, eu vou colocar depois de novo para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o lúdico, nós falamos sobre tanto jogos de tabuleiro, RPG e escape room também na educação, né? então quem quiser conhecer um pouquinho já daqui a pouco coloco o link, eu esqueci de copiar, tá? Mas, espero que tenha aberto um pouquinho a mente de quem queria participar com isso, lembrando que para quem não conhece o RPG às oito, mais ou menos às oito horas, Depois que acabar o próximo, a próxima mesa redonda, o próximo painel, eu, o Fiorin, junto com a Cristiane também, e mais o Vitor Otani, vamos participar de uma mesa rapidinha, de meia hora, só uma cena, só para demonstrar como que se joga RPG, o que que é RPG, bom? Então, mais uma vez, queria agradecer todos pela presença, agradecer a Galápagos, agradecer a Gaming Lab, e agradecer o Fernando Fiorin e a Cristiane Imperador.